e aí e aí beleza meus caros hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica bem legal aqui uma dica de pesquisa de como que você consegue achar dentro do canal um tema específico de algo que você queira procurar usar esse canal aqui de exemplo canal do amigo aqui do rock 99 usar como ele como exemplo pra gente entender como funciona isso aqui quando você acessa um canal do youtube você tem um campo de busca que se pesquisaram aqui do lado de vídeos também não está a mãozinha que azul pesquisar nessa parte você pode selecionar um tema um assunto que possa ter vídeos relacionados dentro desse canal ele só vai ficar desse canal então vou colocar aqui por exemplo é cavaleiros do dia como colocar só cavaleiros vamos ver se já vai aparecer eu vou dar um enter olá ele filtrou para os vídeos de cavaleiros que tinha nesse canal pode ver que aqui apareceu é vídeos normais também né também aparece lives também tá playlist só tudo que tiver entendeu é muito legal esse recurso porque você consegue encontrar uma forma mais tranquila é um vídeo que você esteja buscando daquele criador de conteúdo né então isso aqui ajuda muito vou colocar aqui internet ou não vamos ver se vai aparecer algum vídeo do internet ou não olha lá já apareceu só internet no superstar soccer ó vendo trilha tem aqui uma playlist que ele está incluído também pois que aparece você consegue é ver focado naquilo que você está buscando também tá mostrando aqui no meu outro canal também ó colocar aqui no canal vai vou colocar aqui um outro jogo qualquer não seleciona aqui vou colocar body harvest por exemplo body harvest que é um jogo um jogo do 64 vou dar o enter falar ele vai filtrar pelos jogos pelas lives pelos vídeos que eu fiz aqui foram lives lives aí então a maior conteúdo dele foi foi lives também olha só que bacana desse jogo aqui acho que só isso aqui que eu fiz que não são lives aqui é um vídeo mais de de dica né como pegar a chave aqui do andar tão bem legal mesmo a gente possa pode ir com esse recurso encontrar no vídeo que a gente está buscando uma forma mais fácil né mostrar aqui ó e aí você consegue de fato pesquisar no canal por exemplo de matérias você tá querendo ver mais aulas daquele professor ou ver uma aula daquele professor que você se identificou só que você quer ver uma aula de uma disciplina específica e você pode tentar encontrar um canal dele se ele fez algum vídeo sobre aquilo não ajuda pra caramba nessa questão também beleza então essa foi a dica de hoje espero que vocês tenham gostado agradeço aí acompanha a atenção nos vemos na próxima aí adiós